Mensagem para um dia melhor Hoje, a maioria das pessoas que tem acesso a informação sabe que é peruíce usar uma blusa de paiteza às duas horas da tarde E que é deselegante comparecer a um casamento sem gravata Constanza Pasculato, Glória Calil, Cláudia Matarazzo São algumas das jornalistas e influencers especializadas em ajudar os outros a não cometerem gafes na hora de se vestir ou de se portar à mesa Mas existe uma coisa difícil de ser ensinada e que talvez por isso esteja cada vez mais rara A elegância do comportamento É um dom que vai muito além do uso correto de talheres E que abrange bem mais do que dizer um simples muito obrigado diante de uma gentileza É a elegância que nos acompanha da primeira hora da manhã até a hora de dormir E que se manifesta nas situações mais prosaicas Quando não há festa alguma nem fotógrafos por perto É uma elegância desobrigada Uma educação gostosa Naquele tato com as pessoas Um diferencial É possível detectar essa elegância nas pessoas Nas pessoas que elogiam mais do que criticam Nas pessoas que escutam mais do que falam E quando falam passam longe da fofoca ou das pequenas maldades aplicadas aí pela boca a boca É possível detectar essa elegância no comportamento nas pessoas Nas pessoas que não usam um tom superior de voz ao se dirigir às empregadas domésticas Aos garçons, aos frentistas, às pessoas mais simples Nas pessoas que evitam assuntos constrangedores porque não sentem prazer em humilhar os outros É possível detectá-la em pessoas pontuais Elegante é quem demonstra interesse por assuntos que desconhece É quem dá um presente sem data de aniversário por perto É quem cumpre o que promete E ao receber uma ligação não recomenda a secretária que pergunte antes quem está falando E só depois manda dizer que está ou não está Oferecer flores é sempre elegante É elegante não ficar espaçoso demais É elegante não mudar seu estilo apenas para se adaptar ao estilo dos outros É muito elegante não falar de dinheiro em bate-papos informais É elegante retribuir carinho e solidariedade Sobrenome, joias, nariz empinado não substituem a elegância do gesto Não há livro que ensine alguém a ter uma visão generosa do mundo A estar nele de uma forma tão arrogante Pode-se tentar capturar essa delicadeza natural através da observação Mas tentar imitá-la é improdutivo Então a saída é desenvolver em si mesmo A arte de saber conviver bem com todas as pessoas E isso independe do estátua social É só pedir uma licencinha para o nosso lado brucutu de ser Que acha que com um amigo não tem que ter essas frescuras aí E ser legal, educado, elegante com todas as pessoas em qualquer que seja o momento Porque veja bem Se os amigos não merecem uma certa cordialidade Os inimigos é que não irão um dia desfrutá-la, não é mesmo? Educação enferruja por falta de uso E detalhe Agir com elegância Aquela elegância no comportamento Não é frescura nenhuma não É educação É educação É respeito Pense nisso, viu? E vamos juntos Ser felizes Bom dia Feliz novembro pra você Cheio de elegância em nosso comportamento No nosso dia a dia Em todas as nossas ações Assim seja Tchau Tchau E você não